que está aqui nesse momento, nos assistindo. Nós estamos aqui fazendo o lançamento do Levante Feminista contra o Feminicídio da cidade de Caxias. Esse evento vai marcar uma programação que vai durar dois anos e nós temos a honra também de estar aqui somando forças para um movimento nacional. O Levante Feminista contra o Feminicídio teve o seu lançamento oficial a nível de Brasil no dia 25 de março. E depois seguiu vários estados fazendo o seu movimento porque nós precisamos dizer não à morte de mulheres, não a essas vidas que estão sendo ceifadas precocemente. Porque, como diz a nossa campanha, quem mata uma mulher mata a humanidade. E nós precisamos dizer a todo momento, pare de nos matar. Por isso que nós, mulheres feministas, brasileiras, negras, indígenas, pardas, brancas, quilombolas, periféricas, mulheres convivendo com deficiência, mulheres lésbicas, bissexuais, estão imbuídas com esse sentimento de lutar e resistir contra todas as formas de violência, contra todas as formas de violação dos direitos das mulheres e a pior delas, que é o feminicídio. Por isso que as instituições da sociedade civil estão se organizando e literalmente levantando a voz e fazendo ações concretas de combate ao feminicídio. Então, nós vamos aqui para fazer a abertura do nosso evento. Vamos chamar aqui a nossa convidada especial, uma cantora da terra, a Hortência Nobre. Olá, boa tarde a todos. Não poderia deixar de faltar a música, né? Já dizemos sempre que a vida sem a música seria um erro, não é isso? E eu quero agradecer, em particular, toda a secretaria que está empenhada nisso, na pessoa da coordenação, a doutora Márcia, a você, a professora Gisandrade, que sempre levanta a voz para essas questões tão importantes, que a gente precisa, sim, discutir. Um abraço especial aí, Carciana. Assim também como outras pessoas que estão envolvidas nessa tarefa de falar um pouco sobre esse tema que é tão necessário. Então, eu gostaria de compartilhar essa linda canção que me passaram e para falar um pouquinho sobre essa resistência, que é o que nós temos de estar se apresentando nesses dias. Vamos lá. É, resistência e luz se acendeu Essa força que trave quem me deu Foram outras mulheres nessa estrada O corpo meu, esse corpo meu Que na sombra do medo se perdeu Virei água corrente que desceu Violência não vai me represar Flor de araucária Quando flora no monte Vem trazendo os horizontes Vem plantando o que virá Sou tiração sobre a meleira Sou parte de uma floreira Que sua mão não vai podar Houve um dia que eu até sentia medo Que você chegasse cedo Pro meu corpo machucar Mas eu virei o tabuleiro E esse jogo companheiro Eu não vou mais aceitar Nem pensei em me matar É, resistência e luz se acendeu Essa força que trago quem me deu Foram outras mulheres nessa estrada O corpo meu, esse corpo meu Que na sombra do medo se perdeu Virei água corrente que desceu Violência não vai me represar E essa letra aí, pique, né? Os nossos corações, a nossa vida Que nada vai represar aquilo que nos Que nos é dado de mais importante Que é a nossa resistência Que é a nossa força Que é o nosso levante feminista Realmente no nosso cotidiano, tá bom? Um cheiro em todas Parabéns, Hortência Você arrasou Essa música mexe com a gente E com certeza Nós não vamos nos calar Nem pense em nos matar E muito menos em nos calar Porque nossa voz precisa ecoar Nos quatro cantos do mundo Viva a luta das mulheres A luta é nossa A luta é coletiva Obrigada, Hortência E fica por aí Daqui a pouquinho a gente Faz outra participação Ok? Tá certo Então a gente vai dar aqui Continuidade A nossa programação E vamos chamar aqui A nossa próxima convidada Para falar aqui da violência Falar de tudo que nós estamos fazendo Aqui em Caxias Então, gente Nós precisamos unir nossas forças Unir literalmente as nossas ações Porque trabalhar com política pública Não é fácil Mas as instituições precisam se unir As instituições precisam somar forças Para desenvolver um planejamento de combate A todas as formas de violência E eu acredito muito nessa força coletiva Nesse despertar realmente das instituições E a gente precisa estar literalmente Sacudindo o Estado Sacudindo o poder público Para que as coisas aconteçam Precisamos dizer não a todas as formas de violência E nós sabemos o quanto esse cenário É triste É lamentável Então, precisamos chamar outras instituições Para lutar com a gente Isso é fato E sabemos o quanto a cultura da violência Precisa ser extirpada da nossa sociedade Então, não é isso, Tassiana? Júnior, cadê a Tassiana? Coloque a Tassiana aqui No cenário junto com Jesus Tassiana, gente É uma das integrantes da comissão Aqui de articulação do município de Caxias Nós temos várias instituições com a gente E Tassiana representa o negro Ela também faz parte de outra instituição Que é Crespos Cacheados Nós temos a MUC A instituição de mulheres e meninas de Caxias Nós temos a Secretaria da Mulher Tassiana, a palavra é sua Fique à vontade Fale aí da sua instituição Desse movimento que nós estamos aqui articulando Boa tarde, Jesus É um prazer estar aqui junto com você Somando com todo o estado do Maranhão Para esse levante Para que a gente possa levantar as mulheres do Maranhão O movimento Crespo Cacheado Ele é direcionado A gente tem esse trabalho de resgate de identidade Da autoestima de meninos e mulheres Jovens, adolescentes e crianças negras Aqui em Caxias E fazer parte desse levante É ajudar com que as mulheres possam se empoderar De ter conhecimento Para que essas mulheres possam sair dessa submissão Para que essas mulheres possam galgar outros espaços E para que não ocorra com elas O que vem ocorrendo infelizmente em todo o Brasil Com um número altíssimo de feminicídio em todo o Brasil A gente em Caxias Recentemente nós tivemos casos de feminicídio E a gente quer pedir A gente quer um basta a todo esse feminicídio E para isso Todos os movimentos sociais de Caxias Que a gente está conversando Está dialogando Está se juntando Para somar forças Para fazer com que esse levante Fique cada vez mais forte Dentro do município E que possa somar ao estado do Maranhão Assim como de todo o Brasil Eu fico muito feliz De poder estar aqui hoje Fazendo parte de uma luta Que não é só minha Mas é uma luta de todas nós mulheres Que queremos viver Queremos cada dia mais sobreviver E a pandemia Ela escancarou esse feminicídio Infelizmente No Maranhão De 2020 Nós temos 60 casos De feminicídio E agora Até a data do dia 31 de maio Nós já estamos Com 20 casos de feminicídio E a gente não pode mais ficar calado E nós, enquanto movimentos sociais Nós vamos pedir justiça Nós vamos gritar Nós vamos levantar as nossas vozes Para que as nossas mulheres Para que todas as mulheres Elas sejam mais respeitadas E que tenham dignidade Para a gente sobreviver Nesse tão difícil momento Que nós estamos vivenciando E aí E aí E aí Jesus Como é que está você por aí Minha companheira Eita Tassiana Estamos por aqui Estamos aguardando Gente Nossos convidados Com certeza Tassiana Esse cenário Que nós estamos aqui Vendo É muito triste A pandemia Em virtude Do isolamento E de diversas Outras Causas E fatores Porque Quando se fala De violência Nós estamos falando Infelizmente De um problema Crônico Nós estamos passando Praticamente Por um momento De guerra Que é a pandemia Mas a gente Vive diversas batalhas No enfrentamento Da violência Contra a mulher E a gente sabe O quanto Essa onda De violência Foi acelerada Com a pandemia Do covid-19 Porém O assassinato De mulheres Ele já vem Crescendo Há muito tempo Aqui no nosso Brasil Nós temos Alguns dados Aqui Assim Que nos deixam Entristecidos E a gente sabe O quanto Muitas políticas Já foram feitas Para diminuir Esse índice De violência Porém Parece assim Que é algo Perene A gente luta Mas continua Acontecendo Olha só Os dados Que nós temos Aqui No Maranhão Especificamente Do Maranhão Em 2015 Foram 28 casos Em 2016 32 Em 2017 47 casos 2018 E 18 45 2019 52 casos 2020 Aumentou Para 60 casos No Maranhão E somente Nesses cinco Primeiros meses Do ano De 2021 No Maranhão Já morreram Mais de 20 Moreiros E isso é Um cenário Assim Que a gente Precisa Abrir os olhos E o próprio Estado Precisa Deixar De ser Omisso Precisa Realmente Desenvolver E invertir Em políticas Públicas Para combater Esse grave Problema De saúde Pública Que é a violência Contra a mulher E a gente Sabe o quanto Essa cultura Do ódio Essa cultura Machista Foi potencializada Com esse governo Genocida Que aí está Não tem como A gente negar Que as falas As atitudes A omissão Tem aumentado Esse índice De violência E a gente Sabe Que essa Omissão Do Estado Com certeza Não traz Resultado Positivo Para As minorias Sociais E aqui a gente Está com Esse destaque Para as mulheres Mas pense Na diversidade Social Os negros A população LGBT As pessoas Com deficiência Os indígenas E tantas Outras Tantos Outros Segmentos Estão sofrendo Com toda Essa omissão Do Estado E nós Mulheres Nesse Levante Feminista Nós estamos Literalmente Levantando A nossa voz Levantando Nosso corpo Nosso braço A nossas bandeiras E dizendo Parem de nos matar E viva a luta Das mulheres Porque nós Precisamos Gente Do apoio De todas As instituições Não é Não é à toa Que nós Convidamos Algumas autoridades Tanto civis Quanto militares Para estarem Aqui Com a gente E dizendo Não à violência Então Nós estamos Aguardando Não é Tassiando Os nossos Convidados Tem aqui O representante Do segundo Batalhão De polícia Militar De Caxias Ele entrou Agora há pouco Eu acredito Que tenha Tido algum Probleminha Né Tassiana Se você Tiver o contato Mande aí Um oi Para o Para o nosso Convidado E tem também Gente Muitos dados Que a gente Precisa Estar destacando Aqui Inclusive O manifesto Que nós Temos aqui Contra O feminicídio Ele já Conta Com mais De 30 mil Assinaturas Quem ainda Não assinou Pode ir na página Do Instagram Do Levante Nacional Está lá À disposição Os links Nós também Vamos criar Nossa página Não é isso Tassiana? Para a gente Estar postando Né Todos esses links Nos aproximando Mais É Aqui Do nosso Público Caxiense E nós Vamos chamar Agora Não é Júnior Vamos aqui Colocar O Terceiro Sargento PM Cruz Também conhecido Aqui Né Tassiana O Carlos Que ele já Faz parte De alguns Movimentos Aqui Junto com O grupo Júnior Por gentileza Pronto Pronto Terceiro Estagento Da Polícia Militar Gente Nós Aqui Teríamos A presença Do Major Ricardo Não é isso Carlos? E ele Em virtude De um problema De saúde Ele não Pôde estar Mas encaminhou Aqui O representante Do segundo Pequeno de Caxias Fique à vontade Carlos A palavra É sua Boa tarde A todos Presente Aqui na live Como já foi Colocada Pela professora Jesus Andrade Eu sou Terceiro Sargento Cruz Aqui do Segundo Batalhão Estamos Aqui Hoje Humildemente Representando Nosso Comandante Major Ricardo Que Por um Problema De saúde Que foi Acometido Durante a Semana Ele Não pôde Comparecer Né A Esse Evento Aqui Hoje à tarde Então Primeiramente A gente Gostaria De parabenizar A todos Que estão Aqui Envolvidos No lançamento Dessa comissão Especial E a professora Jesus Andrade Que está À frente Do projeto Parabenizar E minha amiga Tassiana Que eu já Conheço De outros Momentos Em que a gente Pôde Compartilhar Dizer Que para nós Enquanto Polícia Militar O lançamento O surgimento Dessa comissão Será uma Ferramenta Que irá nos Auxiliar No combate À violência Em Caxias Em especial Claro Logicamente Ao combate Na luta Contra a violência Contra a mulher Que é uma luta Que a gente Observa Que completou Recentemente No nosso país 40 anos Desde o ano De 1980 Lá no estado De São Paulo Ela tomou força Vem crescendo E vários São os segmentos Da nossa sociedade Que hoje Abraça Essa causa Uma causa Que precisa Realmente Ser Tomada Com força Para que a gente Possa Realmente Diminuir Esse número De violência Esse número De feminicídio Que vem acontecendo Não tão somente Aqui no nosso estado Na nossa cidade Como no nosso país A gente gostaria De ressaltar Também Que a nossa instituição Enquanto polícia militar Em especial Ao segundo batalhão Nosso comandante Ele demanda Uma atenção Muito especial A essas ocorrências Em que envolvam Os grupos vulneráveis Idoso Criança E a própria Violência contra a mulher Elas têm uma prioridade Na nossa Na nossa lista De atendimento De ocorrência Que a gente Observou Como foi colocado A violência contra a mulher Nessa pandemia Ela foi Agravada Nem foi escancarada Devido A muitos Muitos casos Na maioria das vezes Serem provocados Até mesmo Pelo Pelo próprio Companheiro Ou alguém da família E como a pandemia Trouxe Esse fato Da Família Estar mais tempo Em casa Foi Agravada Essa situação Da violência Contra a mulher E a nossa instituição Polícia militar Falando em especial Aqui do nosso Segundo batalhão Visando Minimizar Visando Combater Esse tipo De violência Nós iremos Ser agraciados Logo Em breve Já temos Falta somente A definição Da data Com a patrulha Maria da Penha Que é uma modalidade De policiamento Voltada Especificamente O combate Da violência Contra a mulher A data De lançamento Desse policiamento Está dependendo Somente Da Secretaria De Segurança Do Estado Junto aí Com a Nossa Coronel Augusta Que é a comandante Da patrulha Maria da Penha No Maranhão Eles sentaram E definir uma data Já estamos Com toda a estrutura Pronta Já estamos Com os policiais Treinados Vale ressaltar Aqui Que assim como A modalidade De policiamento Que eu faço parte Além de desenvolver O policiamento Ostensivo Que é De praxe Do policial militar Eu também Desenvolvo As atividades De cunho social Do batalhão Da instituição Polícia militar Que são as atividades Do Ronda E ProERD Então assim como Esses dois policiamentos Que irão fazer parte Da mesma pasta Que é da parte De policiamento Comunitário Da polícia militar Comandada Pela nossa Coronel Augusta Ela será Composta Por um grupo De policiais Treinados E capacitados Que a gente acredita Que não basta Somente ter O policiamento Com uma viatura Se o policial Não estiver Devidamente treinado Ou estiver Preparado Para compreender O contexto Em que Essa vítima Essa mulher Vai estar inserida Que aí Não surgiria O efeito A gente vai contar Aí com a parceria Muito forte Da Da juíza Marcela Lobo Que eu acredito Que também irá Fazer a fala dela Que eu olhei aqui Pelo cronograma Que é uma das parceiras Que vem nos apoiando Inclusive Com estruturamento Desse policiamento E em breve A nossa cidade Nós estaremos Contando com mais Essa ferramenta Para o combate A violência Na cidade E especificamente Como eu já falei A violência Contra a mulher A patrulha Maria da Penha Ela vai se dedicar Exclusivamente A acompanhamento Dos casos De mulheres Que se sentiram Ou ameaçadas Ou de fato Agredidas Por qualquer que seja O agressor Ela terá essa ferramenta Que ela poderá Lançar a mão A qualquer momento A qualquer hora Através dos canais Que a polícia militar Disponibiliza No nosso batalhão Que o mais comum É o 190 Mas também A gente também Ultimamente Nós estamos aderindo Também A comunicação Via rede social Nós já temos O WhatsApp Da polícia militar Onde as pessoas Têm contribuído muito Com as informações Porque a polícia A polícia ainda Trabalha com informação E o Instagram Também temos Instagram Instagram da polícia militar A gente queria aqui Ressaltar mais uma vez A importância Do lançamento Dessa comissão Porque Como Instrumento De construção De segurança pública Irá nos auxiliar Muito Principalmente No que tange A Maria da Penha Que irá Nascer Vamos dizer assim Brevemente Na nossa sociedade Dizer que a polícia militar Está de portas abertas Para aqueles Que queiram Virem somar Conosco Na Segurança pública Do nosso município Porque Segurança pública Você se faz também Com parceria Hoje em dia Não 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 cabe Um Monopólio Nessa área Quanto mais parceiro Nós tivermos Mais Mais e melhor Será o trabalho Da nossa instituição Então Nós estamos Sinceramente Lisonjeados De estar aqui Neste momento Participando Nesse marco Que é o lançamento Da comissão Nacional Contra o feminicídio Dizer em nome Da pessoa Do nosso comandante Major Ricardo Que a polícia militar Encontra-se De portas abertas Nós somos Uma instituição Que trabalhamos 24 horas por dia Temos nossas dificuldades Como toda e qualquer Outra instituição Tem Mas não nos negamos Nosso papel Constitucional Agradecemos Imensamente O convite Estamos aqui Aberto Para ouvir Para participar E expor As nossas ideias Muito obrigado Pelo convite E continuamos Aqui Acompanhando A live Ok Carlos Muito obrigado Pela sua participação E pela sua Belíssima Representação Do comando Aqui Do nosso município E a gente sabe Que a polícia militar Sempre está De prontidão Para combater Esses efeitos Da pandemia E de modo geral Da violência E nós sabemos Que essa Parceria É necessária Ela é Extremamente importante Você trouxe Também Muitas informações Importantes Para a população Que é a vinda Da patrulha Maria da Penha A gente sabe Que é um serviço Comunitário Que tem evitado Apesar desse número Crescente Que nós estamos vendo Dos feminicídios Mas tem evitado Também Muitos outros casos Que levem A morte das mulheres E a gente Com certeza Sabe Que é prioridade Combater a violência E a gente Acredita muito Nesse fortalecimento Das instituições Por meio Dessas parcerias Obrigada E fique com a gente A gente agradece O espaço Em nome do nosso Comandante Major Ricardo Nos colocamos À disposição A qualquer hora Do dia Da noite Da madrugada Nós estamos aqui Pronto para contribuir E desenvolver O nosso papel Vamos continuar Aqui até o final Muito obrigada Então agora Nós vamos chamar Aqui A doutora A doutora Márcia Marinho Para fazer uso Aqui da fala Porque nós Acreditamos muito Nessa política Pública Que realmente Prima Por esse momento De compartilhar Ações De compartilhar Literalmente Práticas Exitosas E a doutora Márcia Está hoje À frente Da secretaria Municipal De políticas Para mulheres No município De Caxias E ela Tem se empenhado De forma efetiva Para desenvolver Um bom trabalho Porque eu sei Doutora Márcia Que você acredita O quanto É necessário Trazer Boas ações Para as mulheres Caxias Fique à vontade Boa tarde A todos Eu me sinto honrada De fazer parte De tão seleta Reunião Desse levante Feminino Contra o feminicídio Que é um movimento Nacional E hoje Nós estamos lançando Aqui em Caxias Já tive Tive um problema Jesus Aqui na internet Porque Eu não estava conseguindo Entrar nessa Plataforma É uma plataforma Um tanto difícil Para mim Mas a gente conseguiu Então eu Eu ouvi ainda Eu cheguei a ouvir A Tassiana Da Crespos Caxiados Falou muito bem E agora O comando Da Polícia Militar Representado Pelo nosso amigo Carlos Que também fez As suas colocações Enfim Parabéns Parabéns pela sua luta Por você Ter nos ajudado Por você ter Levantado Aguerridamente A bandeira Do movimento Como presidente Do conselho da mulher Na nossa cidade Esse trabalho Jesus Eu vejo Contra Esse trabalho Contra o feminicídio Contra a violência Da mulher É um trabalho Feito a muitas mãos Ninguém sozinho Dá conta Porque A violência Contra a mulher Ela não tem Uma causa única São inúmeros fatores Que se juntam E chegam A esse extremo Da violência Que é o feminicídio Então como Política pública Representante Aqui da Secretaria De Política Para as Mulheres De Caxias Eu vejo Que esse trabalho Que nós temos Que fazer É um trabalho Que precisamos Estar Irmanados Toda a nossa Rede de proteção E daí O nosso empenho De formularmos Um protocolo De compromisso Da rede Nós fizemos Com a ajuda Da nossa assessoria Jurídica Doutor Márcio Com a ajuda Do conselho E da nossa equipe Da secretaria Estamos lutando Para que todos Os participantes Da rede Assinem Este protocolo E a gente A partir daí Nós tenhamos Um trabalho Conjunto Onde Simultaneamente Nós Vamos também Desenvolver Um sistema De informática Onde os dados Serão compilados Diariamente E a qualquer momento A gente Poderá Acessar E ter dados Concretos Verídicos E atualizados Hoje é muito difícil Porque Cada instituição Quer seja Do poder público Quer seja Do terceiro setor Trabalha De uma maneira Quase que Individualizada Então eu vejo A necessidade De nos Irmanar De estarmos Juntos Cada um Cumprindo O seu papel Mas também Ajudando Orientando Dando sugestões E apoiando A gente tem Feito muito isso Já dentro Do próprio Município No que diz Respeito A dificuldades Institucionais Às vezes Eu preciso De um cargo Para fazer Uma visita Domiciliar A uma determinada Assistida E naquele momento Eu não tenho Disponível E aí Eu já peço Uma ajuda Da secretaria De assistência De assistência Social Através Da sua secretária Ana Lúcia Jimenez Já nos ajuda E assim É que nós devemos Trabalhar Dentro dessa Parceria Porque os problemas São muitos A pandemia Só Aumentou Deu uma Exerce Exerce Essa problemática Toda Por diversos Motivos Desemprego Falta De alimentação Uma responsabilidade Enorme Em cima Das mães De família Porque nós Como mulheres Nós temos Isso De uma maneira Nata A gente Põe o mundo Nas nossas costas A gente Tira a responsabilidade De todo mundo E coloca Sobre nossas costas Achando que nós Somos as super mulheres Que vamos resolver Tudo sozinhas E a gente Não dá conta No momento Que isso acontece Que exacerba Que não é Essa divisão De tarefas Então Vem os problemas De ordem mental A gente Fica doente A gente Fica estressada A gente Fica angustiada Tem mulheres Que ficam depressivas E daí E daí A estrutura Familiar Ela vai entrando Num desequilíbrio E vai surgindo Inúmeros problemas Então eu vejo Em primeiro lugar A nossa união Ela é fundamental Para o sucesso Desse trabalho Vejo também Que há necessidade De nós termos Como política pública Dentro dos municípios Meios De geração De emprego E renda Nós temos Que ajudar As nossas mulheres A ter a sua Independência Econômica Financeira Porque no momento Que a mulher Não depende Exclusivamente Do seu parceiro Ela já tem Pais ativa Ela já Fica uma pessoa Mais esclarecida E a gente Só pode Orientar Sobre Os direitos Da mulher Através da educação Daí Essa rede Intrínseca De órgãos Para podermos Conseguir Esse objetivo No momento Que a gente Tiver essa mulher Empoderada Como é que nós Vamos empoderar Uma mulher Que não tem Educação No sentido Que eu falo De conhecimento De estudo Falta estudo Falta Uma provisão Falta Uma estabilidade Emocional Então Então a gente Tem que começar Pelo possível A gente tem que Cada um Fazer o seu papel Para que O conjunto Disso Resulte Num favorecimento Para a mulher Então eu vejo isso A gente Como eu estava Falando Da emancipação Econômica Financeira Muito importante Que a gente Desenvolva No município Um mecanismo Que dê condições Dessas mulheres Terem o seu Ganha-pão Na secretaria Da mulher Hoje Nós temos A coordenação De empreendedorismo E a gente Tem feito Dentro das nossas Limitações Que a pandemia Nos impõe Nós temos Feito cursos Cursos via online Treinamentos Números As lives Sobre empreendedorismo Cursos de artesanato Enfim Nós temos feito Aquilo que é possível Tentando melhorar Essa empregabilidade Para que essa mulher Possa ter assim De alguma maneira Uma renda mínima Que seja Fruto do trabalho dela Que dê a ela Mais dependência Que ela não se Subjunte A tantas humilhações A tantas situações Difícil Então eu vejo Hoje Na pandemia Um dos principais Meios Da gente Amenizar É A gente Conseguir Dar A essas mulheres De alguma maneira Uma empregabilidade Outra vez Empregos É mais difícil Porque Há uma retração Muito grande Na economia Tem melhorado Mas ainda Vemos Uma retração Grande Muitas empresas Fecharam Reduziram O número De funcionários Então a gente Tem que buscar Outras alternativas Empregos Tipo artesanato Micro Empresários Tipo lanchonetes Enfim Alguma coisa Corte Cursos Que a própria mulher Dentro da sua residência Ela possa produzir E gerar dividendos Para ajudar Na sustentabilidade Da sua família Garantindo assim Essa certa independência E a partir daí, com essa independência, ela tem voz, ela pode impor respeito. Outro fator importante, Jesus, que eu vejo também, é das famílias. Nós, como família, nós não podemos deixar os nossos filhos, homens, mulheres, à mercê de uma relação mal resolvida. Eu acho que a gente tem que intervir. Porém, no momento que você tem um filho, que esse filho é agressivo, que esse filho tem um problema de ordem emocional, então a gente, como mãe, a gente tem que procurar orientar, porque as leis são duras. A lei Maria da Penha, ela é muito importante, a lei do feminicídio, ela deu uma evolução muito grande no sentido da penalidade do crime contra a mulher. Então, como família, nós temos que orientar, nós temos que fazer com que essa onda de violência não seja progressiva dentro de um relacionamento no nosso meio familiar. Então, eu acho que tudo isso ajuda, porque muitas vezes, nós mulheres, as mulheres, elas não procuram ajuda na família. O medo de fazer com que uma denúncia dessa, um desabafo familiar, crie um constrangimento maior, porque ela volta a ter relacionamento com o seu agressor. E a família não aceita. Então, já cria um clima de dificuldade. E muitas vezes, as mulheres escondem isso, achando que elas vão, por si só, modificar aquela pessoa que tem um relacionamento de agressividade. E não muda. A tendência é só piorar. Isso é muito comprovado nos estudos, né, professor Jesus? Tem inúmeros estudos já feitos, pessoas que se dedicam a essa violência, que se sabe que ela é progressiva. Ela começa com uma violência emocional, aí ela vai indo com uma violência moral, depois ela vai para uma patrimonial, vai indo, aí chega na violência física. Então, é uma ascensão. Cada vez mais vai piorando. Então, cabe a nós, que fazemos parte dessa rede, tanto da rede de proteção e enfrentamento, como as diversas ONGs, a gente procurar ser mais solidárias, nos ajudarmos mutuamente e o papel da educação. Nós temos projetos fantásticos na Secretaria da Mulher, esperando o reinício das aulas. Eu tive a oportunidade de falar com a professora Anacélia, e agora, no agosto, Lilás, nós já estamos programando a ação junto à educação, para orientarmos as nossas meninas, jovens, adolescentes, no sentido dos relacionamentos abusivos, ainda na adolescência, para que elas sejam valorizadas, elas reconheçam o valor que elas têm, e não se deixar manipular por pessoas de mais idade, homens, com mente doentias, que se aproveitem da ingenuidade delas. Então, nós já estamos conversando e colocando isso na nossa programação, do agosto, Lilás, que é quando se comemora a criação da Lei Maria da Penha. Então, eu vejo assim, Jesus, esse assunto, ele é um assunto por demais, que deixa a gente muito emocionada, muito, a vontade é de falar, porque são muitos tentáculos, é um assunto que leva a muitas discussões. Mas, eu gostaria, eu acho que meu tempo está acabando, a Jesus está dando ali uma sinalização, e o que eu gostaria de dizer é que nós, Secretaria da Mulher, nós temos feito tudo o que é possível, dentro das nossas limitações, para realizar um trabalho digno das mulheres de castigas, ajudando-as a se livrar dessa violência tão destruidora, porque ela destrói a mulher como ser humano, mas ela destrói também a família como núcleo principal da nossa sociedade. E nós estamos aqui com esse objetivo, trabalhando, fazendo os nossos projetos, e onde dá, a gente já inicia nosso trabalho. Hoje eu comentei com a professora Jesus, para encerrar, que nós já estamos desenvolvendo um trabalho para ser realizado no povoado Engenho da Água, onde aconteceu o feminicídio no mês de março. Nós queremos deixar no povoado uma apêndice da nossa Secretaria da Mulher, para que a gente possa fazer um trabalho com homens e mulheres, no sentido de passar, de orientar, de educar, quanto à Lei Maria da Penha, quanto aos direitos e deveres das mulheres e dos homens, o que é proibido, o que não pode ser feito no relacionamento entre um homem e uma mulher, até que onde ele não pode chegar. Porque eu creio que no momento que eles tiverem conhecimento da lei, Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, eles vão pensar muitas vezes antes de agredir uma mulher. Era isso, minha amiga. Nós temos muitas outras coisas, mas assim, eu agradeço a oportunidade, parabenizo todos que estão aqui. A lista é enorme, não dá nem para a gente falar, você já comentou. E dizer que nós estamos aqui na luta. A luta é nossa. A luta é para ser combatida com galardia, para que a gente possa um dia se orgulhar do nosso país, de não ter essa mancha negra de um dos países campeões em feminicídio. Muito obrigada. Doutora Márcia, nós é que agradecemos e aproveitando aqui para dizer o quanto nós estamos em Caxias, enquanto secretaria, e você mostrou isso aqui, de todas as ações que já foram feitas e ainda tem por vir, é uma necessidade realmente para dar dignidade para essas mulheres, para que a gente combata a violência. eu gostaria muito de agradecer as suas palavras, porque a gente sabe o quanto esse ditado que diz, juntos somos mais fortes, é verdadeiro. Principalmente no combate à violação dos direitos, que são totalmente aqui potencializados com a pandemia, e eu aproveito para agradecer as suas palavras firmes e dizer o quanto é necessário o protocolo que você destacou aqui ser assinado e essa causa ser abraçada pelas instituições, porque o levante feminista contra o feminicídio também conta com esse apoio. Nós não temos nenhum protocolo, mas nós temos aí uma ação sendo assinada pelas pessoas, onde já tem mais de 30 mil assinaturas, porque as pessoas compreendem o quanto é importante fazer essa união de forças, e a gente sabe que temos prioridade, e a nossa prioridade em Caxias é combater a violência contra a mulher, enquanto secretaria, enquanto instituições da sociedade civil, que estão, como você disse, irmanadas com esse sentimento de luta e resistência. Muito obrigada, doutora Márcia. Gostaria também de agradecer as pessoas que estão aqui na nossa sala, que já falaram, vocês podem estar acompanhando pelo Facebook, a gente agradece mais uma vez todas as participações, e eu vi aqui muitas pessoas fazendo valer aqui o nosso esforço e dizendo que a luta é necessária, que a gente não deve, de maneira alguma, calar frente à violência. Muito obrigada. Vi várias pessoas, alunas da faculdade, companheiras de trabalho, pessoas realmente que estão também com esse compromisso com a gente. E agora eu gostaria de chamar a Isabel, que faz parte também da Comissão do Estado de Organização do Levante Feminista. Eu também faço parte dessa comissão, representando o município de Caxias e várias outras instituições, que acreditam e têm o compromisso com essa luta. Fique à vontade, companheira Isabel. Então, boa tarde, boa tarde. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Com certeza, estamos ouvindo. Estamos? Ok. Ok. Boa tarde a todas e a todos, né, que nos acompanham nesse momento. Eu me chamo Maria Isabel, Estou representando a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas no Levante Nacional. Estou diretora do Levante Feminista também no Maranhão. Mas também sou membro do Sindoméstico, que é a categoria de trabalhadoras domésticas, e de onde eu faço parte, o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. Também sou membro do Fórum de Mulheres Maranhenses, e já fiz parte também do conceito da Constituição Feminina. E quero saudar as mulheres ludovicenses, aquelas que vieram somar na luta contra a cultura maléfica ainda, machista, que ainda permeia em nossa sociedade maranhense e brasileira. E que tem ainda, né, e que temos que estar firmes, como a doutora acabou de dizer, firmes, emanadas, né, e juntas para denunciar a negligência, negligência do Estado brasileiro no enfrentamento à violência contra as mulheres. Hoje já contamos com, ainda contamos, graças a Deus, com 45 maranhenses, né. E saudar também as mulheres caxienses, sobretudo, sobretudo aquelas que estão engajadas nessa campanha do Levante Feminista contra o Feminicídio. E que agora constrói, juntamente, juntas, o Levante Maranhense. Na pessoa da professora Jesus Andrade, né. Então, a ideia de criar a Jesus, a Jesus e a Tassiane, já até falaram, né, o que é a ideia de criar o Levante Feminista contra o Feminicídio, partiu de três mulheres, né, uma socióloga, que é a Vilma Reis, uma filósofa, que é a Márcia Tiburi, uma pesquisadora extenssocial, que é a Tânia Palma, né. E aí a gente se pergunta, a gente se pergunta, será que essas mulheres não tinham nada para fazer para sentar e criar um Levante Feminista? Sim, elas tiveram, sim, essa ideia. Essa ideia foi uma forma, uma forma que elas encontraram, né, e acharam de dizer, juntamente com outros estados, que hoje já soma 23 estados, que basta, basta de matar e sangrar as mulheres, né, basta de patriarcado, machismo, e tanto ódio contra as mulheres, como a doutora Márcia acabou de falar, né, que hoje, segundo o jornal Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Brasil já soma com 1.338 feminicídios, gente, 1.338 feminicídios, né. Durante a pandemia, teve um aumento durante a pandemia, como muitas pessoas aí já falaram, né, só nos primeiros semestres de 2020, de janeiro a junho, já somam 648, né, 648 crimes, pelo simples fato de ser mulher, da mulher ser mulher, né, e no Maranhão foram 60. Já em 2021, já somam 20, 20 casos, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, né. E esta campanha, ela é formada por todas as mulheres e homens, né, eu achei muito interessante quando o sargento disse que está aí à disposição, ele está à disposição, enquanto gestor, né, no combate aos agressores, isso é muito importante, né, esse lançamento aí, eles ter lançado aí na ajuda, no apoio, né, que é isso que o Estado realmente tem que fazer, é dar apoio às mulheres, ao enfrentamento da luta, né. Então, ontem, quando o jornalista perguntou a Jesus se homens podiam também estar contribuindo, sim, claro, o homem pode estar dando apoio, sim, a essa luta, sobretudo levar para outros homens, que é feio, que não podem estar se afondo nas vidas das mulheres, né, fazer uma formação, né, com outros companheiros, com outros homens, igual a eles, né, aqueles que querem somar, eles sejam bem-vindos também, né, querem somar. Então, o que a gente quer? A gente, aqueles que, aquelas mulheres e homens que acharem, né, que a mulher quer viver dignamente, sem ser violadas nos seus direitos, nos seus territórios, né, em, ou seja, em qualquer lugar que elas queiram ou queiram estar, né, na política e etc. É uma luta pela vida, nós queremos viver, é uma luta pela autonomia, pela liberdade, né, das mulheres. E a ideia da campanha é que ela dure pelo menos dois anos, né, dois anos, com o hashtag nem pensem em me matar, nem pensem em nos matar, quem mata uma mulher mata uma humanidade. É muito triste, gente, é muito triste e vergonhoso para o Brasil ser o quinto país, o quinto país que mais mata a mulher, né. Era importante, interessante, que nenhum dos países tivesse nenhum ranking de violência contra a mulher. isso tudo pelo fato de um relacionamento com a questão de gênero, que o feminicídio, a gente sabe que o feminicídio é aquele cometido pelos seus companheiros, namorados e maridos, né. Então, e ainda vem o contexto da pandemia que aumentou esse feminicídio durante a pandemia, né, onde nós nos encontramos com uma pandemia que já matou milhões de pessoas por falta de cuidado de um presidente irresponsável, genocida, racista, né, que, racista que está entre nós. E quando isso acontece num país como o nosso, quem mais sofre somos nós, as mulheres, né, que estamos na linha de frente, né, principalmente as mulheres negras, né, que estão mais vulneráveis, as trabalhadoras domésticas, que aí saiu agora no estudo que quem morreu mais foram as pessoas mais pobres, motorista, pedreiros, trabalhadoras domésticas, um estudo que teve aí, né, e que estão vulneráveis, estão nas periferias da cidade, vivendo em situações bastante precárias, né. Então, a gente está na luta e foi criado exatamente para isso, o feminicídio. Hoje, o Estado conta com 23, 23, o Levanto Feminista Nacional, para dizer que basta, basta de nos matar, basta de nos matar, basta de patriarcado, basta de violência. Então, eu termino dizendo que nem pense em me matar, nem pense em nos matar. Quem mata uma mulher, mata uma humanidade. enquanto a doutora Márcia também disse que a mancha, a mancha é bastante negra, ela não é negra não, doutora Márcia, ela é bastante vermelha, ela é vermelha, porque são sangue das mulheres que estão jorrando, né, são sangue das mulheres que estão jorrando, então ela é vermelha. Então, é isso, precisamos levar, realmente, como a senhora falou, as mulheres sem estudo, as mulheres sem conhecimento, essa luta, né, para que lá no no interior, bem longínquo, né, elas conheçam essa luta, conheçam, sabe o que é o o o levante feminista, sabe o que é feminicídio, saiba o que é feminicídio. Então, eu falo daqui, que eu acho que é cinco minutos, né, a minha contribuição, e estamos na luta, todas nós juntas, emanadas, como a doutora Márcia falou, vamos em frente. nem pense em nos matar. Obrigada. Isabel, obrigada, quem diz é Jesus, por essa sua fala potente, nós sabemos o quanto é necessário estarmos literalmente lutando contra a violação dos direitos humanos, e como você bem colocou, essa luta é nossa, essa luta de todas as instituições, com toda essa diversidade que a gente precisa reconhecer e valorizar, respeitar, e muito obrigada, a gente sabe o quanto é necessário esse levante, ter a participação de diversas instituições, eu já vi aqui, no bate-papo, as instituições se registrando, como a rede de mulheres negras, a MUC, e quem estiver nos assistindo e fizer parte de alguma instituição, dê aqui o seu presente, mostre que você também está junto com as mulheres nessa luta, e como você bem destacou, Isabel, a gente precisa sim, estar com a população masculina também aqui do nosso lado, trabalhando também com essa população, porque os principais agressores são homens, eles são os nossos algozes, eles é que estão tirando as nossas vidas, gostaria muito de lhe agradecer mais uma vez, e fique com a gente, acompanhando pelo Facebook, e agora nós vamos, Isabel, chamar uma delegada, que também é muito potente nessa parceria, ela está sempre aqui, fazendo as suas ações enérgicas no combate à violência, que é a doutora Marília Vasconcelos. Doutora Marília é uma parceira assim, grandiosa, ela sempre não recusa de maneira alguma a estar se auxiliando a Secretaria da Mulher, o Centro de Referência, ela realmente é um exemplo de atuação enquanto delegada, a gente sabe que não é fácil trabalhar nesse meio extremamente machista, mas precisamos ocupar esses espaços de poder e decisão. Júnior, caso a doutora Marília não esteja na sala, a gente poderia estar chamando outra participante aqui, a representante aqui da nossa ADFIC, que é Mulheres com Deficiência, certo? A Raquel, se ela estiver na sala, Júnior, por gentileza, coloque agora a outra participante. Gente, eu vou pedir também, quem já fez o seu momento de fala, que passe a assistir pelo Facebook, porque nós temos outras pessoas também que vão falar depois da Raquel, e nós estamos aguardando, elas estão, melhor dizendo, aguardando para participar, e nós estamos aqui ansiosos para ouvi-las, porque são falas realmente importantes, e eu vou agora passar a palavra para a Raquel, representante aqui das Mulheres com Deficiência do município de Caxias. Fique à vontade, Raquel, por gentileza, faça a sua fala. Boa tarde a todos. Eu me chamo Maria Raquel da Silva Reis, eu sou presidente da DEFIC, Associação de Deficientes de Caxias, Maranhão, e eu estou muito feliz em participar dessa, dessa, dessa luta das mulheres que são de todas as mulheres, é uma luta que não é fácil, mas nós estamos aqui para lutarmos juntas nesse assunto a qual já abordaram aí, que é sobre a, como que se diz, vocês me desculpem é que eu estou um pouco nervosa, gente, é a primeira vez que eu participo, mas é assim mesmo, o mais importante é que eu estou aqui para dizer que nós estamos juntas, porque a gente tem sofrido e a gente não pode se calar, né, estamos aqui juntas no lançamento, onde a gente já ouviu a fala da doutora Marcia, a gente já ouviu outras falas das mulheres, onde estamos todas juntas nessa luta contra a violência, né, o nome certo é esse, contra a violência contra as mulheres e as mulheres com deficiência também, elas sofrem nessa área também, não só na violência física, como no psicológico, né, onde há o preconceito também, né, os homens, machismo, o machismo dos homens que é muito grande, em nos ofender com palavras por conta da gente ser vulnerável, né, não só as mulheres com deficiência, mas todas as mulheres são vulneráveis, nós somos fortes, sim, somos guerreiras, somos, mas nós somos frágil na área da da força, né, nessa área a gente é um pouco frágil, mas nós somos fortes, somos guerreiras, porque nós somos mulheres, tomamos conta de filhos, de casa, né, e nós vivemos na luta, e eu estou muito feliz em fazer parte junto com todas as mulheres aqui do município, junto contra o feminicismo, contra a violência, contra as mulheres, né, estou feliz também que temos apoio da patrulha, né, onde já foi falado da patrulha, da Maria da Penha, né, e graças a Deus que nós temos muitas entidades também juntas nessa luta, né, minhas amadas, e é isso, eu estou aqui também para somar junto com vocês nessa luta, porque nós vamos vencer, né, nós vamos nos calar, nós vamos continuar, né, me desculpa porque eu estou nervosa, mas essa é a minha fala, né, é pouca, né, simplificando, mas dizendo que eu estou muito feliz pelo lançamento dessa campanha do feminicismo, que eu não sei nem chamar o nome, mas é muito, muito gratificante, e é isso, nós estamos juntas, estamos juntas, né, é isso, é a minha fala, é muito obrigado pelo convite, né, e de eu participar, muito obrigado mesmo, me desculpa porque eu estou nervosa, é a primeira vez que eu participo, mas com certeza vai ser uma de muitas que vai vir ainda, em nome de Jesus. Ô Maria Raquel, esse nervosismo faz parte da nossa vida, da nossa militância, porque não é tão simples falar de direito, e principalmente quando esses direitos estão sendo violados constantemente, e você falou muito bem, e, ó, você acabou de dizer, teremos outras oportunidades, é uma campanha que vai durar dois anos, e com certeza não vai acabar em dois anos, essa militância, essa nossa vontade de lutar pelos direitos das mulheres, porque a gente sabe que a cultura patriarcal, a cultura do ódio, precisa ser trabalhada constantemente nas nossas escolas, na nossa sociedade de modo geral. Muito obrigada, e você, ó, foi muito potente na defesa também dos direitos da mulher com deficiência. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. Então, nós vamos agora chamar a nossa juíza Marcela Lobo, gente, é uma pessoa, assim, cansável nessa luta contra a violência que sofre as mulheres na nossa sociedade. E ela, como juíza, aqui da Comarca de Caxias, eu tenho, assim, o maior orgulho em estar aqui, frente a frente, lado a lado com essa mulher. Hoje, eu participei de um evento pela manhã que ela estava sendo mediadora. É uma semana de valorização da mulher aqui presente nessa live a juíza Marcela que tanto nos orgulha. E eu comentei lá, doutora, no bate-papo que você é um exemplo de atuação no nosso município e o TJ Maranhão está também de parabéns em desenvolver uma atividade dessa natureza que está realmente com o objetivo de valorizar a diversidade das mulheres do nosso Maranhão. Parabéns e fique à vontade, a fala é sua. Obrigada, professora. Para mim, é um grande prazer estar aqui. Eu acho que no combate à violência de gênero, à violência contra as mulheres, a união, ela é a nossa principal arma. a união e a educação. A gente precisa começar a construir pontes com a sociedade para poder refletir sobre que valores nós estamos perpetuando. Hoje mesmo, o desembargador Cleones, que é o nosso coordenador da coordenadoria estadual da mulher, falou sobre a importância de projetos de educação, projetos que estejam ligados à instrução de meninas e meninos, de adolescentes, de adultos, para que nós possamos trabalhar quais são essas perspectivas do nosso presente e do nosso futuro. Desde o ano passado, a gente vem enfrentando uma pandemia, que é uma pandemia inesperada, uma pandemia que nos isolou em nossas casas, nos isolou nos contatos com outras pessoas, mas ela certamente abriu a possibilidade de que nós repetíssemos sobre a prestação dos nossos serviços, como melhorá-los, e certamente identificar nossas vulnerabilidades. Hoje, nós estamos aqui fazendo esse levante contra o feminicídio, mas é importante pontuar, penso eu, que nosso levante não é apenas em relação ao delito mais grave, ao último delito, que é a perda da vida humana, a perda da vida de mulheres, mas também contra toda a violência política, porque, e principalmente, o que sabemos, os feminicídios, eles trazem, eles vêm vinculados a um percurso lento, um percurso que é marcado por múltiplas formas de violação, violações que normalmente começam com uma violação moral, com xingamentos, com ameaças, com o exercício de uma violência psicológica, passa para uma violência física, uma violência contra a integridade física, contra a saúde dessas mulheres, e culmina com a prática de feminicídio. É importante que a gente se abra a essa reflexão junto à rede de atendimento à mulher de enfrentamento à violência, sobre como aprimorar esses caminhos para que essas mulheres se sintam mais acolhidas. Não é suficiente que a gente tenha uma delegacia da mulher, que a gente tenha uma vara que trate de questões especializadas de violência doméstica, que a gente tenha um CRAM, e que a gente tenha outros órgãos que atuam na defesa da mulher. É preciso que esses órgãos funcionem de forma integrada, que nós conheçamos os dados produzidos, que nós possamos construir fluxos de atendimento a essas mulheres, para que nosso serviço possa ser desempenhado de uma forma com qualidade, não apenas visando a punição, que é relevante, evidentemente, mas também criando um espaço que a mulher possa ser emancipada, para que a gente possa criar espaços onde esse ciclo da violência seja movido de forma efetiva, e a mulher possa efetivamente desenvolver todo o seu potencial. À medida que a gente estuda sobre o fenômeno da violência de gênero, da violência contra a mulher, nós vamos percebendo a construção social de uma violência que é uma violência simbólica dentro da legislação e dentro da sociedade. A visão de que a mulher, por exemplo, é a cuidadora principal do lar, por essa razão, o período da pandemia nos fez perceber que as mulheres estão sobrecarregadas com cuidados com a casa, com cuidados com os filhos, e que não há uma divisão igualitária dessas atividades domésticas com seus maridos, uma visão que é uma visão que limita o desenvolvimento dessas potencialidades no mercado de trabalho, e por essa razão nós podemos aí computar mulheres em poucos espaços de poder, mulheres que não conseguem alcançar o topo das pirâmides das suas carreiras, justamente porque elas não têm uma rede de apoio, não têm uma rede de proteção dentro dos seus lares, não têm uma rede de incentivo em seus municípios, nós podemos também visualizar esses aspectos que são aspectos próprios desse sexismo institucional dentro dos espaços políticos de poder, em que as mulheres ocupam menos funções do que homens e continuam ocupando, não obstante o transcurso de tanto tempo e de tantos mecanismos que visam facilitar o acesso das mulheres a esse espaço. Todas essas dificuldades elas criam um instrumental que viabiliza a perpetuação da violência e é contra todo esse instrumental que a gente precisa lutar. Não basta apenas nós termos um tipo penal que é um tipo penal agora claramente unificado, que fala sobre feminicídio, que fala da morte de mulheres por razões de gênero, na condição de mulher, em situação de violência doméstica. É preciso também que a gente consiga compreender esses aspectos que são aspectos da formação cultural, da nossa formação social, para que nós possamos de fato ter, alcançar esse objetivo que é um objetivo de enfrentamento à violência e nós possamos realizar objetivos que são objetivos estabelecidos na Agenda 2030, que é uma agenda global, uma agenda que perpassa a atuação de todos os órgãos, de todos os municípios, de todas as entidades públicas e privadas, de vista, em vista a alcançar essa igualdade de gênero. A ODS-5 ela é muito clara em relação às questões vinculadas à igualdade de gênero, à educação de mulheres e meninas, à facilitação do acesso à justiça, à criação de legislações que de fato contemplem o interesse das mulheres, para que nós possamos enxergar isso com mais clareza. Hoje, né, particularmente, pessoalmente, eu sou uma crítica da forma como a nossa legislação enfrenta a ameaça, enfrenta a lesão corporal. Não obstante a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, conhecida a Lei Maria da Penha, tenha colocado, retornado esses tipos penais, que são os tipos penais mais comuns no que tanja enfrentamento à violência, de volta à atuação do Poder Judiciário de uma maneira mais extensa, nós ainda temos penas que são penas muito pequenas, penas que favorecem a prática de delitos, penas que, de fato, não são enxergadas por potenciais agressores como aptas a reprimir a sua conduta. Então, talvez, seja o momento de repensar dentro dessa dinâmica do próprio processo penal, do Código Penal, como se deveriam, como deveria ser, como deveria ser se combatida a prática de ameaças contra a mulher, como deveria ser apenada a prática de uma lesão corporal contra a mulher, de maneira que essas condutas não sejam estimuladas estimuladas por uma legislação que é uma legislação que tem um tratamento não adequado a essas demandas e, ao ser estimulada, elas possam ser repetidas até chegar ao ápice da prática de feminicídio. Hoje, também, eu aproveito para lembrar que já faz um ano do lançamento da campanha Sinal Vermelho, que é uma campanha coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Associação dos Magistrados Brasileiros. e essa campanha ela visa estabelecer espaços que, inclusive, isso é uma recomendação de organizações internacionais, espaços de maior segurança para que as mulheres possam fazer denúncias, inclusive, em locais privados, valendo-se apenas do uso de um sinal vermelho na mão. Então, a partir do momento em que a mulher apresenta esse sinal vermelho em farmácias, supermercados, o atendente, sem o risco de se tornar eventual testemunha de um fato, pode telefonar para o 190, avisar que se encontra uma mulher nessas condições, solicitando ajuda, solicitando a intervenção, para que o poder público, a segurança pública, seja a polícia civil ou a polícia militar, possam atender a sua ocorrência. Isso é uma forma que foi encontrada, é uma forma sugerida e também é uma forma encontrada de fazer com que mulheres que vivem, muitas vezes, em casa e privado, sem a possibilidade de expressar uma situação de violência, possam valer-se desses espaços, que são espaços frequentados de uma forma mais comum, mais cotidiana, para fazer denúncias e para obter algum tipo de ajuda. Recentemente, também, saiu de forma ampla na mídia a ligação de uma mulher para o 190, também, pedindo uma pizza e, dessa maneira, solicitando a intervenção policial, que foi possível também em uma situação de violência doméstica, porque havia um treinamento adequado. Então, a capacitação dos agentes, a capacitação da sociedade, a educação para o enfrentamento à violência, o destaque das questões de gênero, falando da importância de se alcançar a igualdade, inclusive, para desenvolvimento econômico. A igualdade de gêneros é um dos índices de desenvolvimento econômico de países. Então, todos esses aspectos são fundamentais para que a gente possa, de fato, combater a endemia, combater a epidemia, que é a violência doméstica. Inclusive, tem aqui uma citação da Maria Isabel, que no Rio de Janeiro o condomínio criou o botão de pânico. Aqui no Maranhão, também, os condomínios já são obrigados, por lei, uma lei estadual, a fazer a denúncia nas hipóteses de violência. Então, a ideia de que, em briga de marido e mulher, não se mexe com mulher, ela precisa ser cada vez mais distanciada. Nós precisamos entender que a violência é um câncer social, a violência é algo que precisa ser duramente combatida. E a violência doméstica, ela constitui raiz de diversas mazelas sociais, não apenas, né, a agressão contra uma mulher, mas também a agressão contra a sociedade. Muitas crianças que vivem em ambientes violentos, presenciam a violência contra a sua mãe, contra outros ex-de-sua família, crescem e se tornam violentos. Isso aí é algo que é psicologicamente e numa perspectiva de neurociência é um teste. Então, para que nós possamos viver num país com menor violência, menor índice de violência, com maior segurança, com maior tranquilidade, com maior paz, é preciso atacar problemas que são problemas que repercutem nas raízes de todas essas questões e entre elas está a violência de gênero. Então, eu deixo aqui posicionada, né, o Poder Judiciário como parceiro das instituições, como parceiro que está aqui disposto sempre a dialogar em favor da proteção de mulheres, em favor da proteção de crianças, em favor da proteção daqueles que são mais vulneráveis, também como parte dessa rede, né, de sensibilização da sociedade, para que nós possamos, de fato, denunciar e apoiar mulheres e meninas, né, que geralmente são pessoas agredidas dentro de seus lares, agredidas por pessoas que são de sua confiança, e isso eu acho que é fundamental frisar. Quando a gente fala de violência contra o homem, a gente fala de violências ocorridas em espaços públicos, por pessoas em regras desconhecidas. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente fala de violência ocorrida nos espaços privados, por pessoas conhecidas, pessoas que elas amavam, pessoas que elas confiavam, pessoas com quem elas conviviam. Então, é muito importante que a gente faça esse destaque, que faça, que frise a importância da sociedade nesse momento, que é um momento realmente de levante contra a violência, de levante contra o feminicídio, para que nós possamos alterar números que são números extremamente preocupantes, extremamente doloridos. A perda de uma vida humana é algo que não tem mensuração. É triste que essas mulheres façam parte de mais uma estatística, né, nós somos um país de estatísticas muito tristes, e nós precisamos ter um compromisso individual e institucional de combater essas práticas e de modificar esse cenário, para que amanhã a gente possa deixar um futuro melhor, quem sabe nós possamos vê-los, mas se nós não pudermos também, pelo menos nós deixamos plantada essa semente para os nossos filhos e filhas, para as futuras gerações, para que nós possamos ter, né, construir esse espaço de maior segurança para todos. Novamente, o Poder Judiciário é um parceiro, está aqui à disposição, é um espaço onde as pessoas podem se sentir acolhidas, elas podem confiar, podem buscar, nós temos, é claro, né, limitações estabelecidas na lei, nosso compromisso é um compromisso com garantia de direitos de todas as partes, mas é também um espaço para dialogar com a sociedade, para que juntos nós possamos construir soluções para esses problemas que a todos nos aflite, né, eu agradeço muito o convite da professora Jesus para esse momento, espero que nós possamos continuar nos encontrando em vários outros momentos e manter a construção dessas fontes, tá? Muito obrigada, professora. Acho que a senhora está muda. Realmente, Jesus estava muda aqui, mas nós agradecemos imensamente a sua participação, é sempre encantador lhe ouvir, além da segurança que você transmite, da sensibilidade com a causa, é sempre gratificante ouvir uma mulher que venceu toda essa cultura que a gente vê, machista, misógina, que diz que lugar de mulher é em outros espaços, e não como juíza, e não como delegada, e não como mulher mulher na política, a gente sabe o quanto é necessário ocupar todos esses espaços de poder decisão. E hoje, participando pela manhã do evento promovido pelo TJ, me veio também diversas reflexões, e uma delas foi que, apesar de todo o esforço desenvolvido por várias instituições, realmente, a violência é uma doença, uma doença extremamente dolorosa, e como bem você disse, precisamos construir pontes com essas instituições e pontes que sejam sólidas, em apoio às mulheres, mas as mulheres também, além de sentir esse apoio, precisa realmente ver na prática ações que combatam a impunidade, porque é algo assim lamentável, os casos de violência ficam aí dois, três, quatro anos sem punição, e vamos nos colocar nesse lugar de uma família que perde uma filha, que perde uma irmã, que perde um ente querido com uma morte brutal, como é o feminicídio. Precisamos realmente lutar pela igualdade de gênero, e enquanto estiver morrendo mulheres, essa igualdade não vai chegar, e um país democrático que se preze precisa dar também oportunidades da mulher viver, viver com dignidade, e a gente lhe agradece. eu quero só deixar, professora, uma última palavra, a senhora falando do webinário hoje pela manhã, o professor Roger é um professor muito qualificado sobre direito de antidiscriminação, quem não pôde, quem não conhece a obra dele, pode procurar, é uma obra muito qualificada, e ele disse uma coisa que eu acho que é muito importante que a gente deixe essa reflexão para todos, quando a gente fala de gênero e sexualidade, muitas vezes a gente pensa nisso como um assunto menor, ele inclusive até usou essa expressão, mas isso não é, isso é a espinha dorsal da nossa legislação, a maneira como a gente pensa a legislação, as nossas relações sociais, as relações de poder, elas estão ali perpassadas por essa noção de gênero, e a noção de que o gênero feminino é um gênero inferior, é um gênero que não merece alcançar esses mesmos espaços, e por mais que a gente, no discurso, a gente fale de igualdade, a Constituição fala de uma igualdade formal, materialmente essa igualdade ainda não foi alcançada, e para que seja alcançada, a gente precisa entender que essas questões que nos afligem e que levam à violência contra a mulher são questões que precisam ser debatidas todos os dias, então as mães, aos pais que estão nos escutando, prezem por uma criação de seus filhos com igualdade real, se é para lavar os pratos, é para todo mundo lavar os pratos, se é para arrumar a casa, é para todo mundo arrumar a casa, e dessas pequenas ações que às vezes parecem insignificantes, na verdade, é que nasce uma verdadeira igualdade, então eu agradeço de novo para a minha professora só para deixar esse último recado. com certeza, a gente precisa trabalhar nas nossas escolas a igualdade de gênero e quanto mais cedo, mais frutos positivos nós vamos colher, porque quando a gente educa uma criança, um menino e uma menina, valorizando e respeitando a igualdade entre eles, eles vão crescer adultos, saudáveis, nessa perspectiva. Muito obrigada mais uma vez, obrigada, Marcelo. Um forte abraço. E agora nós vamos chamar duas militantes do movimento negro, e a Taciana Cardoso vai estar aqui fazendo essa ponte. Vamos lá, Taciana, chama aí nossas convidadas, nossas companheiras de luta. Boa tarde, novamente, estamos aqui novamente. Antes de chamar as nossas convidadas que já estão nos aguardando, eu queria deixar o recado da delegada Marília Vasconcelos, que estava na sala e não conseguiu ficar nesse momento. Por quê? Porque ela foi atender uma ocorrência de violência doméstica. E aí ela foi atender essa ocorrência, mas a gente terá outros momentos com a delegada. o importante é saber que ela está junto conosco nessa campanha, porque são essas instituições que precisamos caminhar junto para que a gente se sinta irmanado nesse levante, para que a gente se sinta mais fortes nessa caminhada. E aí eu chamo minha companheira, minha camarada... Taciana, realmente, a doutora Marília, ela é incansável. Aqui no CRAM, a gente sempre está em contato constante com ela e ela sempre nos dá uma resposta imediata. É uma pena não podermos ouvi-la agora, mas como você já disse, a gente a reforçou em outros momentos, teremos, com certeza, diversas atividades durante esses dois anos. Fique à vontade, Taciana. Isso mesmo. E agora eu chamo a minha companheira aqui, minha amiga Lígia Emanuele, que vem aí representando o Movimento Negro, Caxias. Sinta-se à vontade, Lígia. A fala é toda com você. A internet está muito boa, mas boa tarde. Estão conseguindo me ouvir? Pede para a Paula. Não. Mas eu vou chamar quem? A Camila Dutma, que ela faz a pergunta. Ok. Boa tarde. Eu me chamo Lígia Emanuela, sou coordenadora geral do Movimento Social e Negro, o Negro, Caxias Maranhão. Também faço parte do Instituto Valdênia Menegon. E nesse momento, aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho a respeito do nosso movimento. O Negro é um movimento que atua há 32 anos a nível nacional, mas que há dois anos conseguimos trazer ao Negro para as cidades de Caxias. e nesses dois anos nós temos realizado algumas ações envolvendo formações, atos, palestras, entre outras ações, tratando de forma prioritária e específica sobre a população negra. E é sempre vou destacar nesse momento que a gente reforça a questão dos aspectos que envolvem a população negra por se tratar de um movimento que se trata de uma população que é a maior parte da população brasileira e que, infelizmente, se encontra no maior número de vulnerabilidade no nosso país. Eu anotei aqui alguns aspectos, é pouco tempo, mas eu espero que eu consiga contribuir. Então, nesse primeiro momento, eu queria parabenizar a campanha Nem Pense em Me Matar, lançada pelo Levante Feminista a nível nacional em abril. Parabenizar em nome da Isabel, que é a representante nacional que esteve aqui com a gente, e parabenizar também que a campanha chegou a nível municipal aqui na cidade de Caxias, sendo organizada pela professora Jesus Andrade e pela minha companheira de movimento e de ações aqui na cidade, a Tassiana Cardoso. É muito importante quando campanhas como essas chegam a serem levadas por órgãos públicos, por instituições maiores do que os movimentos sociais, no caso, porque a gente consegue também fazer com que essas campanhas tenham um alcance maior. E assim, a gente consiga também realizar ações muito mais eficientes, de certa forma. E eu falo isso por questões econômicas, questões também de contatos que essas instituições têm. Então, é muito importante que essa campanha esteja sendo levada dessa forma. Queria também falar a respeito do meu papel aqui nesse momento, que é destacar que as mulheres negras têm 64% mais risco de serem assassinadas no país, que a cada três mulheres que sofrem o feminicídio e essas violências, duas são mulheres negras, e no Maranhão, a cada 38 mortes dessas mulheres, quatro são mulheres negras. e aí eu queria destacar, então, se a maior parte dessas mulheres são negras, que a gente pudesse parar para pensar aqui, então, em que condições essas mulheres se encontram a partir dessa situação. Porque, infelizmente, a maior parte dessas mulheres que sofrem a violência são mulheres negras, a maior parte da nossa população é negra, é uma população que se encontra em maior número de vulnerabilidade, então, é importante, por isso que é importante para o movimento negro pensar um pouco a partir da perspectiva dessas mulheres negras. Então, em que condições econômicas essas mulheres estão para que elas possam, a partir de situações como essas, encontrar uma rede de apoio não só social, mas também econômica e financeira. porque nós sabemos também que essas mulheres elas passam por questões de dificuldade que vão envolver a questão da maternidade, a questão da educação, a questão do emprego, então, não é o nosso movimento que coloca esses dados, é uma realidade do nosso país, infelizmente, então, por isso, a importância do movimento da O Negro, do movimento como Crespos Cajeados, trazer essas discussões para a nossa cidade. Então, eu aproveito a oportunidade que nós estamos aqui sendo transmitidos pelo YouTube, pelo Facebook, convido vocês para conhecer um pouquinho das nossas ações aqui. Nós estamos no Instagram, nós preparamos várias lives de formação no YouTube, inclusive, no mês de março, o mês das mulheres, nós tratamos especificamente sobre o feminicídio, a pandemia, que é essa situação em que nos encontramos, e as mulheres negras, como essas mulheres negras têm se articulado em um momento tão crítico como esse, e também já aproveito para convidá-las a vir com a gente na ação do Júlio das Pretas, onde também é um outro momento mais especial em que nós vamos poder sentar e pensar a mulher negra e as mulheres nesse contexto de pandemia. Queria aproveitar também, parabenizar pelas pessoas que tiveram aqui, os convidados e as convidadas, falando um pouquinho das suas disponibilidades, das instituições que tiveram aqui, e aproveitar para que, nesse momento de lançamento da campanha, tanto as instituições quanto as organizações sociais, possam sentar e organizar o melhor funcionamento da prevenção do feminicídio aqui na nossa cidade. Então, eu me coloco à disposição enquanto mulher, enquanto mulher negra, enquanto coordenadora de movimentos aqui na cidade, que são movimentos em que também nós temos várias mulheres concentradas de vários bairros de Caxias. E, para esse momento, é o que eu tenho para colocar. Agradeço a oportunidade de fala. Não sei se a professora Elisete vai estar aqui com a gente. Então, é isso. Muito obrigada. Uma boa tarde para todas. Nós que agradecemos, Lígia, e é isso mesmo. Esse respaldo, dessa colocação que você faz no final, é importantíssima, de que a sociedade civil se junte e as outras instituições do poder público para que a gente construa durante dois anos esse levante em Caxias, para que a gente faça, de fato, essa campanha acontecer. Porque nós não queremos mídia, nós queremos políticas para efetivação da diminuição desses números. Muito obrigado, Lígia. A professora Elisete não vai poder estar aqui com a gente. A gente agradece também a todos que já passaram nessa sala, que estão somando com o lançamento do Levante Municipal em Caxias. Nós agradecemos as meninas que estão aí nos aguardando ainda, a Paloma, a Olga. A gente segue firme e forte. Vamos lá, professora Jesus. Professora Jesus, liga o microfone. Ô, gente, essas tecnologias é assim um aprendizado constante, mas eu estava aqui agradecendo a participação da Lígia, essa fala potente em destacar o movimento negro no Brasil, no Maranhão e em Caxias, e a gente sabe o quanto é importante a gente fortalecer essa luta. Até porque quando se fala de violência, infelizmente, as mulheres negras sofrem muito mais com a violência em virtude de toda essa cultura patriarcal, essa cultura racista, essa cultura machista, que a gente precisa estar combatendo constantemente. E o evento que ela anunciou aqui, Júlio das Pretas, é uma necessidade de fazer essa reflexão quanto à valorização do povo preto do nosso Brasil, do nosso Maranhão, da nossa Caxias. E as mulheres estão em destaque porque quem, quando se fala da linha de frente, quem é que está lá? Nós, mulheres. Então, nós fortalecemos também esses movimentos. Então, nós vamos chamar agora a Camila, não é isso, Tassiana? A Camila Doudman, que é uma parceira também, uma companheira de luta. Eu me orgulho muito de estar nessa militância com essa criaturinha linda que faz também valer a sua existência enquanto mulher, a sua existência enquanto mulher lésbica. Fique à vontade, Camila, a fala é sua. Oi, estou sendo ouvida? Com certeza, estamos te ouvindo bem. Eu estou me vendo metade, não sei se é porque a câmera não está inteira. Eu acho que quando tirar a gente daqui, ficar você aqui com essa tela toda para a Tito, vai aparecer aqui por inteiro. Tudo bem. Eu também estou me vendo só a metade. Então, todo mundo. A gente está aqui nesse evento, está aqui nessa militância porque é uma necessidade da gente contribuir. É importante estar a metade na tecnologia, mas inteira consciente em relação à necessidade desse espaço, né? Verdade. vamos lá. Bom, eu acho que eu vou começar me apresentando esse aplicativo aqui. Eu não consigo ver muitas pessoas que estão aqui, então eu sei que tem algumas pessoas aqui que talvez me conheçam ou não, mas eu sou Camila, sou advogada, sou especialista em direitos humanos, sou ativista, sou atriz, né? E dentro de tantas essas coisas, eu passeio principalmente pela discussão e debate acerca da violência de gênero e sexualidade. Sou uma mulher lésbica, sou uma mulher cisgênera e faço o meu ativismo estar voltado dentro das perspectivas de gênero e sexualidade no combate à violência, no combate ao feminicídio. E esse lugar vem muito da vivência, mas também vem muito da sua importância e da sua necessidade nesse destaque em relação aos movimentos sociais e os direitos já conquistados. A gente precisa lembrar dos direitos conquistados, né? Nenhum direito foi dado para a gente, todos os direitos foram conquistados e por isso eles podem ser retirados. E nosso papel enquanto parte do movimento, enquanto parte social que estamos discutindo aqui, que estamos discutindo aqui é pela garantia desses direitos, né? Para que a gente possa viabilizar ele e que ele chegue cada vez mais para todas, principalmente no acesso à justiça, que é um embate também tão grande que a gente faz dentro dos movimentos, dessa dificuldade, às vezes, do próprio acesso, dependendo da população. A população LGBT, né? E eu falo dentro do movimento enquanto uma mulher lésbica ou uma mulher cis, mas também atendendo a população como um todo, atendo pessoas, a população trans, atendo, né? Homens cis, gays, cisgêneros, então, atendendo a população e o movimento LGBT, a gente entende a necessidade dessa busca pelo direito a partir do movimento social, né? Então, a gente tem, inclusive, vários avanços que não foram da noite para o dia, desde a união estável, a união ama-afetiva, enquanto entidade familiar, e daí decorre vários outros direitos, direito a sucessórios e tantos outros, né? Que estão ali protegidos pela entidade familiar, como a criminalização da LGBTfobia e todos esses avanços dentro do direito que nós tivemos. Para isso, para dentro do direito enquanto mulher lésbica cis, né? A gente não pode esquecer que quando a gente está falando dessas relações, das relações que envolvem as questões de mulheres que são violentadas, principalmente dentro do seu relacionamento, nos ambientes privados, que são os locais onde as mulheres são mais violentadas, como foi destacado aqui várias vezes pelas companheiras que me antecederam, mas eu acho que é importante a gente destacar que essas relações elas são relações de poder. O poder, ele formula essas relações a partir do machismo e a partir da misoginia, que é a aversão ao feminino, né? A aversão ao que é caracterizado feminino, na verdade. O que é colocado enquanto feminino e o que é a feminilidade, essa aversão à feminilidade, ela é muito mais presente na nossa sociedade patriarcal do que a própria aversão à mulher. É a aversão à feminilidade. Tanto que se a gente for analisar pelo, vamos imaginar que a gente tem um binóculo, alguma coisa assim nesse sentido, né? Que a gente possa dar o zoom e a gente vai olhar com a lente da população LGBT, a gente vê que a população que foge dos padrões e das normas impostas dentro das normas impostas de gênero, do que é o masculino e do que é o feminino é a população que de fato é a mais afetada. Isso inclui tanto os homens gays considerados mais afeminados, a população trans, as mulheres trans também, por causa das questões de gênero, as mulheres lésbicas que performam uma masculinidade que para essa sociedade patriarcal não é aceita. então, dentro dessas performances de gênero, a gente compreender que a performatividade ela não é um ato, né? Ela não é singular, ela é justamente uma prática reiterativa. Então, essas performances do gênero, de gênero, elas são basicamente essenciais para a formulação de discursos violentos dentro dessa sociedade patriarcal que nós vivenciamos cotidianamente. E eu estava falando da relação de poder, eu vim aqui falar basicamente da violência contra as mulheres lésbicas, né? Dentro dessas relações de poder, a gente enxergar principalmente que as relações entre mulheres elas acontecem dentro dessa mesma estrutura machista e misógina, né? Então, muitas de nós somos direcionadas e orientadas a reproduzir comportamentos machistas e misóginos, né? De posse e de poder em cima daquela relação. Eu estava lendo recentemente o livrinho da Bell Hooks, que é tudo sobre o amor, né? Uma das obras dessa autora que eu adoro, né? E fica aí a dica em que ela vai trazer muito essa perspectiva, né? Do amor enquanto ética e enquanto prática. O amor é o que o amor faz. e o que nós e o que as nossas relações nos ensinam hoje é muito mais uma prática individualista daquele amor e do querer imediato e do desejo ser alcançado imediatamente e não a... E isso está muito ligado às questões de posse em relação ao amor. E isso se repete nas relações entre mulheres. Essas relações elas são moldadas dentro dessa estrutura, dessa estrutura machista, dessa estrutura misógena, né? Então, as relações entre mulheres ela basicamente ela reproduz essas outras relações. Então, reproduz em todas as relações essa... essa posse, o machismo. E aí a gente tem como marco legal para essa... a importância de recorrer juridicamente... Desculpa, meu gato está meando aí, meu cachorro fica doido. Mas vamos seguindo, vamos tentando aqui. Lembrando que dentro da lei Maria da Penha, no próprio artigo 2º ele já vai dizer que independente da orientação sexual. Então, foi muito... é muito importante que exista esse reconhecimento em relação às relações, que elas são diversas, né? E essas relações... E se a gente está falando de uma proteção às mulheres dentro dessa estrutura machista, misógina, justamente é importante que a gente reforce que nas relações entre mulheres pode existir sim as diversas formas de violência que já foi colocada aqui, que não é só aquele ponto final que se encerra com o feminicídio, mas passa por um ciclo da violência psicológica patrimonial e tudo isso que nós vivenciamos também dentro de uma relação entre mulheres. Então, todas essas violências elas também podem ser vivenciadas dentro da relação entre mulheres. E além dessa violência que nós sofremos dentro de uma relação entre mulheres, porque nós reproduzimos essa estrutura machista e misógina muitas vezes, né? Que está ligada ao anti-amor, a gente não pode esquecer que para fora dessas relações, justamente por causa do machismo e da misoginia, nós também somos colocadas nesse lugar, desse não lugar, desse não lugar de dentro da sociedade, como viver a sua sexualidade de forma livre, de forma legítima, de forma do existir, do ser, da liberdade de ser e da liberdade de existir. Então, existe também o chamado estupro corretivo, que ele está muito associado a tentar, na tentativa de corrigir, entre aspas, aquele comportamento do que seria o comportamento sexual, nesse sentido, afeta diretamente nós, mulheres lésbicas. O estupro corretivo, ele está ali tipificado na lei 13.718 de 2018, né? E ele é, faz parte desse sistema regulatório de corpos, desse sistema de poder que Foucault traz muito também nas suas análises de poder, na vigilância dos nossos corpos, na vigilância dos comportamentos, desses discursos, e o quanto isso está associado à formação social, à nossa formação na sociedade. Então, por isso que eu queria reforçar a ideia que foi trazida em algum momento pela Marcela, doutora Marcela, em relação às questões judiciais, né? Quando ela trouxe alguns tipos de crimes, como lesão corporal, ameaça, esse tipo de coisa, entendendo a necessidade de uma reflexão em cima disso, de uma reformulação, talvez, dentro do penal, alguma coisa nesse sentido, compreendendo que a gente tem algumas saídas, né? Acho que dentro das políticas públicas, principalmente relacionadas à educação, das meninas e dos meninos, né? A gente não vive num mundo sem homens, então, se a gente quer chegar numa sociedade igualitária, é preciso que eles estejam caminhando do nosso lado. E para eles caminharem do nosso lado, é óbvio que eles vão ter que abdicar de vários privilégios e abdicar mesmo, sabe? Então, faz parte dessa inserção e desse novo entendimento. Eu acredito muito nesse viés, num viés em que acolha a vítima, porque eu vejo numa perspectiva hoje de violência doméstica, que por mais que as instituições elas tentem, né? Existe ainda um muro ali entre a vítima e a instituição. Então, poucas vítimas conseguem se sentir acolhidas naquele momento. Mas eu vejo também a possibilidade da gente buscar a partir dessas instituições, né? O espaço que possa ser mas possa nos aproximar, um espaço que possa nos aproximar de fato, né? Que é justamente em relação ao acolhimento da vítima e a essas opções relacionadas à imersão das questões de gênero, à imersão nas questões de sexualidade, né? Há outras possibilidades, né? que possam realmente diminuir, reduzir essas violências que são cotidianas, às vezes são mínimas, né? E aí a gente vai deixando passar, mas que a gente possa conseguir reduzir esse tipo de violência. Porque o estupro corretivo, ele não acontece do nada, né? Ele acontece da construção social, daquele pensamento de entendimento de que aquela mulher precisa ser corrigida, por exemplo. Aquele comportamento não é um comportamento normal, aquele comportamento não é o pecado, aquele comportamento por que que ela gosta de mulher e se veste que nem homem? Porque ela quer ser homem, é? Pô, eu vou ensinar o que que é, o que que é, como é que é, o que que um homem faz. Tipo, esses tipos de discursos, eles estão inseridos de alguma forma na sociedade, a gente só consegue reduzir eles, né? A gente só consegue lutar contra esses discursos realmente nessas disputas de narrativas. A gente vive numa disputa de narrativas, numa disputa de discurso, e a gente precisa buscar essas disputas dentro dos espaços, né? Dentro dos espaços, nas escolas e dentro de tantos outros espaços, para que a gente possa reduzir esse tipo de violência, né? Esse ódio que é praticado pelo patriarcado, que é o ódio ao feminino, ao que é considerado feminino, né? Basicamente, eu acho que é isso, eu não sei se eu falei muito, mas eu acho que é o que eu tinha para falar em relação a essa parte, né? De relação das mulheres entre mulheres, das relações entre mulheres, e é justamente isso que eu falei. Essas disputas que nós fazemos, elas estão em todos os espaços desses discursos. Então, acho que o primeiro passo está em relação a essas disputas, né? Das narrativas. É isso. Ok, Camila, muito boa a sua fala, você traz diversos aspectos que nos permite pensar nessa relação desigual existente na nossa sociedade, de modo geral, nessas relações de poder, onde o homem quer sempre se sobrepor à mulher, é um sistema heteropatriarcalista, onde as mulheres são inferiorizadas em detrimento da supervalorização do homem. E, infelizmente, o período que nós estamos vivendo, nunca, a violência, nunca, gente, no Brasil, esteve tão ostensiva e tão extremista. e nós, enquanto movimento social, sociedade civil, precisamos ir para as ruas, precisamos dizer não a essa omissão do Estado, não a esse governo genocida. Muito obrigado, Camila, pela tua fala. E agora, nós vamos ter uma música, certo? Interpretada pela Paloma Andrade, essa criaturinha que Jesus muito conhece e muito se orgulha. Paloma Andrade, agora o momento está acontecendo. Boa noite! Está me ouvindo? Está ouvindo? Estamos e ouvindo. Estamos e ouvindo bem. Eu sou a Paloma Andrade, eu sou representante hoje da MUC, a ONG, Mulheres e Meninas de Caxias. Eu gostaria de parabenizar também em todas as instituições que se fizeram presentes neste movimento, assim como as mediadoras, a Tassiana, em especial, a Jesus Andrade, minha mãe. E hoje eu vou cantar uma música que para mim é muito bonita, que é da Luide Luna, que é uma afrodescendente de linha indireta, que eu falo que ela tem pais africanos e ela representa muito o que é ser mulher enquanto mulher negra e também enquanto mulher de um modo geral. Inclusive, nessa música, ela fala sobre o drama de ser imigrante, o drama de ser mulher negra no Brasil e no mundo como um todo. Então, vamos lá aqui. Atravessei o mar Um sol da América do Sul me guia Trago uma mala de mão Dentro uma oração Eu sou um corpo um corpo, um ser um corpo só Tem cor, tem corte E a história do meu lugar Eu sou a minha própria embarcação Sou minha própria sorte Agora ele vai jogar Atravessei o mar Um sol Da América do Sul Me guia Trago uma mala de mão Dentro uma oração Uma adeus Eu sou um corpo seu Um corpo só Tem cor, tem corte E a história do meu lugar Eu sou a minha própria embarcação Sou minha própria sorte Ainda que eu não queira não Oh, justifici Ainda que eu não queira mais Justifici agora De ninguém Cada poada Dessa cidade cinza Sou eu Olhares brancos me fitam Há perigos nas esquinas Eu falo Mais de três E a palavra Amor Cadê? 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 E a palavra Cadê? é isso, gente muito obrigada pelo espaço muito obrigada arrasou, minha menina arrasou, gente a voz se organiza melhor arranja os experimentos mas foi muito bom um abraço, muito obrigada tua voz é potente, menina tu abalou as estruturas de Jesus me emocionou e nós precisamos literalmente abalar as estruturas das autoridades brasileiras, maranhenses e caxienses porque é elas que tem que tomar providência contra a morte de mulheres e a favor da defesa dos direitos de todas nós com toda a nossa diversidade parabéns Paloma muito obrigada por tua participação arrasou, minha menina Daciana, é com vocês muito bem muito bem, Paloma você me deixou extremamente feliz por ver que é uma jovem com uma voz tão potente com uma música que realmente traz momentos, pontos marcantes e é isso que a gente quer nós queremos que as nossas jovens que as nossas meninas elas se empoderem que ela busque conhecimento para que ela saia desse ciclo de vulnerabilidade e é nesse momento que a gente conta com uma fala muito importante que é a Olga uma outra menina tão jovem que é trabalhada desde sempre com essa potencialidade para que a gente possa sair com as nossas meninas mais tranquilas que a gente tenha essas meninas sempre com conhecimento para que elas não vivenciem essa violência doméstica e que não chegue a um feminicídio e aí a gente convida a menina Olga a participar com a gente desse momento porque a gente também precisa dar voz às meninas não só de Caxias mas de todo o Maranhão de todo o país Olga eu deixo com vocês Olá boa noite bom meu nome é Olga eu tenho 16 anos de idade e estou cursando terceiro ano de ensino médio no colégio Tátira Dentes 4 primeiramente eu gostaria de dizer que é um privilégio estar participando deste levante contra o feminicídio que é de grande relevância no nosso estado Maranhão e no país todo já que temos um índice muito alto de feminicídio bom pois bem eu estou representando as meninas já que infelizmente as meninas também sofrem violência e é algo preocupante já que cada dia mais as meninas estão sendo mais e mais violentadas mais jovens e eu gostaria de compartilhar uma experiência minha no movimento Meninas Ocupam que onde o onde o movimento pode me proporcionar conhecer melhor os meus direitos e falar onde é o meu lugar algo que o movimento sempre bate na mesma tecla é que o lugar de menina é onde ela quiser ela pode ser uma delegada pode ser uma vereadora uma juíza uma policial ou pode ficar em casa com sua família que é ter o direito de escolher pois bem eu acho que é de extrema importância estarmos conscientizando as meninas mais jovens mulheres também mas as meninas e torná-las empoderadas para que elas sejam conhecedoras dos seus direitos para que elas tenham acesso a essa informação e não perpetuem esse ciclo de violência contra as mulheres não é mesmo temos que levar informação até elas para que elas não sejam mais uma vítima do municídio para que elas não sejam mais um número triste pois bem calma que eu estou nervosa e elas têm que conhecer esse direito para que elas possam exigir esses direitos aos responsáveis e desfrutar deles para que seus direitos não sejam violados ou até mesmo negados nós precisamos trabalhar o assunto sobre violência contra a mulher e contra as meninas com as garotas mais jovens as meninas as crianças para que essa violência não se perpetue não vire esse ciclo que estamos vivendo não podemos dar continuidade a esse patriarcado onde as garotas são ensinadas a obedecer os homens a obedecer a ficar quieta nós não podemos continuar deixar isso continuar nós devemos incentivá-las ao salvo a conquistar a lutar pelos seus direitos para que elas não sejam abusadas pelos seus pais pelos seus namorados amigos familiares e entre outros nós devemos nós eu digo como a sociedade como todo além do estado governo etc trabalhar principalmente com aquelas garotas que tem uma classe social podemos dizer mais baixa já que elas estão mais vulneráveis e não tem tanto acesso a informações contra outras já que nós podemos nosso país não é tão democrático como nós como deveria ser bom essa é minha fala foi pouca mas eu gostaria de encerrar com a frase do livro de uma autora que eu gosto muito a Shima Amanda do livro Sejamos Todos Feministas a frase a questão de gênero é importante em qualquer canto do mundo é importante que comecemos a planejar e sonhar um mundo diferente um mundo mais justo um mundo de homens mais felizes e mulheres mais felizes mais autênticos consigo mesmos e é assim que devemos começar precisamos criar nossas filhas de uma maneira diferente também precisamos criar nossos filhos de uma maneira diferente para que toda essa violência não continue é isso muito obrigada a todos e a todas é isso Olga é isso que nós queremos que o município de Caxias possa potencializar essas meninas que essa violência não chegue a outras meninas o seu recado foi dado foi dado lindamente e é isso que nós sociedades queremos queremos que nós desde cedo começamos a trabalhar nossas meninas começamos a construir essas políticas para elas para que nós conseguimos sair desse ciclo e que podemos vivenciar dias melhores parabéns Olga muitíssimo obrigado pela sua participação e nós esperamos contar com você em outros momentos Júnior meu querido se você puder liberar o vídeo ou então colocar a Paloma a gente agradece a Paloma muito bem Oi Paloma boa tarde boa noite boa noite e a gente agradece a participação e a gente continua com as meninas aqui na tela porque a nossa sociedade precisa entender que a gente desde cedo se a gente trabalhar isso se a gente construir políticas públicas levar conhecimento a todas as meninas em especial as meninas mais vulneráveis a gente vai diminuir com certeza significativamente essa violência contra as mulheres Então gente boa noite obrigada boa noite eu acho que já boa noite boa noite eu me chamo Paloma de Souza e eu sou representante eu sou coordenadora da Faixa da Juventude estou aqui com a Faixa da Juventude e eu faço parte também da campanha nacional de enfrentamento auxílio da violência contra a mulher e eu sempre digo que a PJ ela teve muita coragem em ousar sonhar esse caminho esse caminho pleno de direitos dignos para as mulheres porque nós queremos construir um caminho que ele seja fiel ao projeto do Cristo libertador que nos incididos e comprometidos são aqueles daquelas que sofrem nós ousamos anunciar e denunciar quando nós quando nós damos o nosso nosso sim a essa causa nós ousamos anunciar e há um problema pelas mulheres ao levantar essas discussões nós queremos chamar atenção a construção de espaços de processos de ideias que possibilitam esse enfrentamento aos ciclos de violência contra as mulheres ousamos também a desnaturalizar tudo isso tudo aquilo que sustenta o ciclo de morte e é esse ciclo de morte encorajando as mulheres a se libertar desses ciclos quero dizer que nós queremos e que possamos reconstruir homens e mulheres onde a justiça a igualdade a liberdade e o desejo de Deus eles sejam direitos assegurados a todas e a todos e tem uma frase da Marielle que eu acho muito bonita que diz eu sou porque nós somos e essa frase ela diz muito o que nós pautamos aqui a bandeira que nós montamos a gente quer que as mulheres se libertem desses ciclos de violência e para isso a gente precisa da junção de nós mulheres e de todas as outras pessoas que também nos ajudar a participar dessa causa que a liberta para poder libertar essas mulheres de violência e o feminismo que nos interessa é o feminismo que é comprometido com o direito da vida com o bem viver com a liberdade caracterizada pela responsabilidade do outro e com a natureza e esse manifesto essa campanha ele é um instrumento a serviço das lutas das mulheres que só é um instrumento realmente e eu queria encerrar a minha fala eu queria encerrar a minha fala dizendo que eu me senti muito feliz quando fui convidada para participar consigo o máximo possível multiplicar essa temática para que a gente consiga levar cada vez mais e cada vez mais essa informação para as mulheres e para as pessoas que não têm acesso a essas informações e que a gente consiga juntas que a gente consiga encerrar desnaturar aqui eu convido vocês que estão assistindo que estão participando junto com a gente dessa campanha dessa causa obrigada obrigada Paloma é isso é toda sociedade junto conosco são as meninas são as jovens são as mulheres é a sociedade civil é as instituições que estão aqui somando no lançamento desse levante para que a gente possa diminuir e melhorar as nossas vidas para que mulheres não tenham suas vidas aceitadas de forma tão brutal e agora a gente queria Júnior que você passasse um vídeo de uma companheira que está clamando por justiça e a gente resolveu hoje nesse levante municipal abraçar a dor dos companheiros da cidade de São Mateus do Maranhão companheiras sou Maria Antônia moradora do povoado Andilabal município de São Mateus do Maranhão quero compartilhar com vocês o caso da jovem Josiele da Silva de 22 anos mãe do João Guilherme de 3 anos moradora do bairro Vila Nova 3 jovem que sofreu um brutal assassinato violento e cruel no último dia 16 de maio vítima do feminicídio e até o momento não temos nenhuma resposta a família e toda a sociedade exige das autoridades que nos dê uma solução para este caso queremos ou culpado ou os culpados que paguem por este caso a voz da justiça é de todas nós bem esse vídeo que vocês acabaram de assistir é um vídeo da companheira Maria Antônia de São Mateus do Maranhão onde lá ocorreu um brutal feminicídio que realmente chocou toda a cidade e já vai fazer um mês desse feminicídio e não tem nenhuma resposta a família não tem nenhuma resposta e a Maria Antônia faz um apelo e nós de Caxias somamos força com eles e abrimos esse espaço para que juntos todo o levante de Caxias de todo o estado do Maranhão possa chamar a atenção das autoridades para que esse crime do tal de feminicídio não fique em cunho a Maria Antônia é representante do grupo MEL de São Mateus do Maranhão e a gente pede que as autoridades que a defensoria pública que possam se manifestar nesse caso para que ele não seja mais um dos casos de feminicídio que fique debaixo dos tapetes como é o que acontece na maioria das pequenas cidades na maioria dos interiores do nosso estado é isso aí Tassiana é muito triste ouvir esse depoimento mas isso acontece constantemente na nossa sociedade nas periferias é em todos os cantos e nós sabemos o quanto isso é doloroso para todas nós porque quando o direito de uma mulher é tirado o direito de outras mulheres são ameaçados gente e o lema da campanha está aí quem mata uma mulher mata a humanidade a sociedade fica destroçada e nós sabemos o quanto é necessário a gente levantar essa voz e dizer não a todas as formas de violência é assim uma uma situação que mexe muito com todas nós até porque o levante feminista é uma ação realmente que tem o objetivo de sensibilizar a sociedade e de modo geral chamar atenção do Estado chamar atenção dos governos em todas as instâncias para desenvolverem políticas públicas realmente efetivas que punam o agressor porque eu acredito também que muito dessa violência se propaga porque algumas providências ficam pendentes e a impunidade ainda prevalece o agressor que muitas vezes como ficou explícito aqui nessa live nesse momento de lançamento do levante feminista contra o feminicídio de Caxias quem está matando as mulheres são companheiros ex-companheiros maridos ex-maridos e isso é lamentável porque seriam pessoas que estavam ali do lado para viver junto e de um momento para outro se propaga essa violência que é a pior das violências que é a morte de mulheres e quando eu digo se propaga de uma hora para outra mas é algo que se constrói ao longo de toda uma existência a humanidade se a gente visita a história das mulheres a gente vê que ao longo do horizonte da história como diz Michele Ferro a gente vê constantemente a dominação masculina e a gente luta contra tudo isso dia e noite noite e dia e as instituições da sociedade civil estão aqui irmanadas juntamente com o poder público para desenvolver ações realmente fazer um planejamento como disse a Tassiana anteriormente nós estamos aqui não é com o objetivo de simplesmente ir para a mídia é com o objetivo de abalar as estruturas de provocar os governos e o Estado para que ele faça valer a sua função que é representar o povo e valorizar a vida das pessoas e aqui a gente destaca a vida das mulheres que estão sendo ceifadas precocemente todos os dias a cada minuto e as mulheres negras como foi destacado aqui em sua maioria são as que sofrem mais mais e mais a cada 100 pessoas mortas no Brasil 75 são negras e isso representa o racismo estrutural que existe na nossa sociedade e aqui da cena a gente já começa os nossos agradecimentos a todas as instituições que se fizeram presente aqui para não esquecer de nenhuma tá cena eu estou aqui com nossa programação a gente queria muito agradecer a Isabel Costa que representou aqui a comissão executiva de São Luís representa também o sindicato das empregadas domésticas e várias outras representações a doutora Márcia Marinho que muito se empenha para desenvolver uma política digna em Caxias a doutora Marília Vasconcelos que não pôde participar infelizmente foi atender um caso de violência contra a mulher e também a Lígia Emanuele representante da Um Negro a representante da ADFIC a Raquel e também não posso deixar de agradecer aqui a Paloma Andrade como você disse minha cria eu simplesmente babei chorei porque essa criatura é assim um exemplo e como disse a Isabel e outras pessoas que estavam aqui e você Taciana as meninas elas são uma potência que futuramente vão substituir essas militantes aqui que já estão com quase meia idade e a gente precisa realmente chamar a atenção da população e chamar a atenção dessas meninas venha lutar com a gente venha fortalecer essa luta é necessário vocês no futuro vão nos suceder mas eu espero deixar um legado para a sociedade caxense para as minhas filhas porque elas sabem que muito Jesus tem lutado para dizer não a muitas formas de violência que a gente vem sofrendo não é isso Taciana? é isso Jesus a gente também queria agradecer a Camila Dudma agradecer também a Olga a menina Olga agradecer a Hortência que está com a gente desde cedo acompanhando que cantou muito bem o Hino do Levante que é meu corpo agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora a Francisca Cardoso que está aí junto com a gente no Levante Estadual comentando compartilhando a todos os envolvidos agradecer agradecer ao Júnior que está ali nos bastidores nos auxiliando e dizer que não é só esse momento nós vamos sentar montar toda uma programação para que a gente possa construir junto esses dois anos de Levante dentro de Caxias fazer sim diferença fazer com que as vidas de outras mulheres não sejam tiradas de forma tão brutal nós estamos aí nessa luta nós levantamos essa bandeira porque ela é extremamente necessária e se faz necessária a todo momento muitíssimo obrigado a participação de todos que estão aqui com a gente e agradecer também o Carlos que esteve representando o Major Ricardo que está aí a somar com a gente já conversou no PV aqui e vai se juntar junto conosco desse Levante agradecer a participação mesmo de todos encantavelmente e dizer para a Paloma Paloma Andrade você tem que se juntar mais vezes com nós desse momento Paloma Andrade a Paloma da PJ a Olga nós precisamos de meninas como vocês envolvidas para que juntos nós podemos construir uma sociedade mais digna para todas nós mulheres é isso e aí eu deixo com a Hortência a Jesus Andrade se quiser fazer alguma fala ainda e muitíssimo obrigado Tassiana foi um prazer dividir contigo esse momento aqui de lançamento do Levante muito nós vamos fazer ainda com planejamento bem efetivo nesses dois anos junho Jesus não poderia deixar de te agradecer porque tu salvou aqui o momento porque inicialmente nós tivemos algumas dificuldades com a tecnologia e nós teríamos outras participações aqui também que não deu certo mas como nós teríamos também outras atividades essas pessoas serão de fundamental importância como a delegada Marília o delegado Jaipaiva o comandante Ricardo nós precisamos dessas autoridades masculinas e da polícia junto com a gente Juíza Marcela foi assim maravilhosa também não é isso Tassiana? e todas as pessoas que estiveram aqui com a gente elas fizeram assim uma fala muito potente e a gente sabe o quanto é necessário a gente buscar contribuir com essa mudança dessa cultura machista dessa cultura arcaica que está nos matando e viva a luta das mulheres viva mulheres avante é isso mesmo viva todas nós obrigada Ortega um beijo foi um prazer nossa última participação gostaria de agradecer o convite e a gente pôde ver a potência desse levante aqui em Caxias Maranhão e ficou muito nítido sabe na nossa visão aqui nessas duas horas juntas por uma causa muito importante como que os feminismos plurais eles se encontram fortes aqui em Caxias isso ecoou sabe esse feminismo plural a gente vê diversas esferas dentro da nossa sociedade tendo as suas especificidades sendo trazidas aí e Deus faz lembrar dessa música me perdi pelo caminho mas não paro não já choro tem mares rs e rios e rios mas não afogo não sempre dou o meu jeitinho é bruto mas é com carinho porque Deus me fez assim dona de mim deixe deixo a fé me guiar sei que um dia chego lá porque Deus me fez assim dona de mim já me perdi pelo pelo caminho pelo caminho mas não paro não já chorei mares e rios mas não afogo não sempre dou o meu jeitinho é bruto mas é com carinho porque Deus me fez assim dona de mim deixo a fé me guiar sei que um dia chego lá porque Deus me fez assim dona de mim obrigada gente foi um prazer estar juntamente aqui com vocês nesse levante 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 gente que orgulho foi lindo obrigada mesmo e vamos tentar e construir esse levante no município de Caxias e literalmente é um levante levante de consciência levante de ações levante de políticas públicas e a gente não pode deixar de dizer fora governo genocida que não está nos representando está simplesmente negligenciando os direitos da população brasileira e acabando com a história com o legado de conquistas trazidos desde a década de 80 fora genocida e parabéns a todas as pessoas que estiveram aqui porque fizeram aquela fala que mexeu com a gente e nós vamos continuar esse processo de conquista de direitos porque não é um genocida que vai tirar nós somos mais e juntos somos mais fortes e viva a luta das mulheres viva a luta das mulheres e é isso gente aqui a gente se despede e até as próximas atividades e fiquem com Deus e um abraço de Jesus no coração de vocês até a próxima tchau